Obrigado Sr. Presidente, são três questões objetivas. Algumas perguntas, bem no decorrer da audição à Comissão de Trabalhadores, e para ficar aqui claro, já respondeu, mas não ficou claro e eu gostava que ficasse aqui claro. O trabalhador tem direito ou não a descansar a cada duas horas de trabalho? E pergunto-lhe se é uma regra ou é uma prática comum a nível mundial, ou apenas está implementada em Portugal? E outra coisa que também lhe queria perguntar, já que se falou aqui tanto de trabalhadores, relativamente à formação dos trabalhadores, nas auditorias que faz, considera que os trabalhadores da NAB têm competência técnica para exercer a sua função de controlador aéreo ou não? Relativamente à pergunta que fiz anteriormente e que não respondeu porque não percebeu, eu vou tentar explicar de novo, a ANA, sempre que recebe uma recomendação do GPF, para a alteração do procedimento, deve comunicar a alteração ao procedimento à ANAC, e a ANAC há de concordar ou não. A pergunta é se conhece alguma vez, há algum exemplo de um procedimento que tenha sido alterado após uma recomendação do SPIAF? Isto aplica-se à ANA e aplica-se à NAV, como é óbvio. Apoio. Apoio. Apoio.